Faz novidades, faz novidades, as novidades da terra, tudo isso e muito mais, estou aqui na RTM. Ora, pois bem, sintam-se todos cumprimentados uma vez mais, boa noite para Angola e boa tarde para os Estados Unidos da América. Marcamos presença uma vez mais à segunda edição da sua rubrica Flash Novidades, o espaço e o IGD, a rádio está na boca do povo, é a RTM. RTM, este, na boca do povo. Para esta edição selecionamos o produtor, compositor e também músico, Juca Niasbala, é o nosso convidado para esta edição. Vamos aqui saber das novidades de Juca Niasbala e também da casa-mãe produtora em que o mesmo representa. E vamos aqui manter o contato com o Juca Niasbala, LQ produtor. Juca Nias, boa noite para Angola e boa tarde para os Estados Unidos da América. Bem-vindo à rubrica Flash Novidades. Boa noite Angola, boa tarde América, boa noite para todo mundo que não está aí a nos ouvir na rubrica Rádio RTM no programa UIGIETO. Pois bem, muito obrigado por esta presença aqui no espaço UIGIETO. Juca Nias, qual é a novidade em termos de produção musical e tudo mais? Temos como novidade a música da Rádio RTM. Esta é a grande novidade, onde juntamos várias coisas. Gosto muito grande da nossa música angolana e da nossa praça folclórica tradicional. Já agora falamos um pouquinho desta música. Esta música tem de tudo um pouco a comum. Voz do Baqui Maquela, do Socorro, do Fafaná, do Zara Hidalgo. É uma música que vai fazer muito sucesso no nosso mercado. Vai e vai fazer mesmo muito sucesso. Muito bem, a par desta música, quais as outras novidades que a casa-mãe está aí a projetar pelo público? Estamos a projetar o disco dos Gêmeos de Vela. São novos músicos que têm uma música de Mungunga. Essa é a música que nós lançamos no mercado e tem estado a fazer muito sucesso, mãe, muito sucesso. Ontem fizemos um videoflip dessa mesma música. Então já temos 13 faixas terminadas e a casa-mãe vai apresentar esses músicos antes de que a pandemia passar. Temos certeza que Deus tem estado a meter a mão nesta pandemia. E graças a Deus, dia após dia, os casos vão se diminuindo. O Jucanias já produziu uma música que está a concorrer para a Angola Music Award. Como é que te sentes? Muito feliz. Eu tenho dito sempre, não é fácil um produto a outro produzir uma música. Só fui chamado, sou escolhido desta vez. Espero que... Exato. Sabemos que também está a ser preparado o videoclipe da música RTM. Quer falar-nos um pouco disto? Já estamos nos preparativos. Estamos já a ver qual é a indumentária que vai casar com esta música. Porque aliás não vamos ver que todos iguais, não é? Mas alguma coisa tem que igualar. Tem que haver combinação. Então estamos aqui já a materializar como vai ser o mesmo vídeo. Já falei com o homem das câmeras. O ritmo da guitarra veio do Dalton, certo? O ritmo da guitarra veio do Dalton. Exato. Já para terminar, sabemos que também o Jocaninhas, a par de ser um bom produtor, também canta. Alguma novidade em termos musicals da sua parte? Muitas novidades. Nós temos estado a preparar um disco com Agilice Mato. Tivemos a dupla 12 pingos. Estamos a gravar o nosso CD. Independentemente dos casos que têm estado a passar, com a pandemia, né? Mas nada está a atrapalhar, está a dar para gravar, está a dar para pensar mais. Quando as coisas começarem a ficar no limão, nós vamos mandar já algumas novidades ali para a nossa rádio RTM. Vamos aqui enumerar alguns sucessos de Jocaninhas Malas. Sucessos que eu já fiz, que eu já preluzi. Xololó, que é essa Luanda que vai participar na maior festa da música angolana, que é a Angola-Muscavó. Tio. Oh, tio. Ai, 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 tio. Quando volasse com participação do Vaikeno. Da imagem ali, tudo ficará. Estrengula a tua tala do socorro. E para não falar sobre tantas músicas que têm dado a tocar. Exatamente. São tantos sucessos que muitos não têm noção. Mas é um grande produtor. O que é que o público pode esperar em termos de produção musical, vindo aí dos dentes do grande Jocaninhas Ballet? O público pode esperar boa música, mas muito boas músicas que estão aí a vir. Boas músicas mesmo. Temos estado a melhorar muito, dia por dia. Estamos a fazer investigações, estamos a fazer novas roupagens, misturas boas e nova garra. Acho que terão boas músicas, mas com muita qualidade também. Pois bem, Jocaninhas Ballet, agradecemos por esta presença aqui na Rádio RT, no Espaço Ije Dieto, rubrica Flash Novidades. Contamos tê-lo em próximas oportunidades. Muito obrigado, Sr. Rádio. Pois bem, mantivemos este contacto com Jocaninhas Ballet, que é produtor, músico e também compositor, que representa a Casa Mãe Produções. Falamos aqui de várias novidades. Composição da música que já fez sucesso, este que é o hino da RTM. E ficamos também a saber de outras novidades, a gravação do videoclip do hino da RTM, entre outras novidades que você ouviu aqui em primeira mão, na voz de Jocaninhas Ballet, produtor, compositor e também músico. Rubrica Flash Novidades nesta segunda edição. Ponto final. Espaço Ije Dieto, produção NPMúsica, coprodução. RTM. Ao microfone, esteve eu, Félix Lalo, a partir deste momento. A continuação é nos estúdios e centrais da rádio RTM, nos Estados Unidos da América, com...